O Presente Rural Pork Expo 2018, estamos no estante da Cristal Spring, vamos falar com a Natália Rime, ela que é diretora de estratégia global da Cristal, fala um pouquinho sobre essa empresa que está no mercado há algum tempo já, Natália, quanto tempo de serviço da Cristal e quais os produtos que a Cristal Spring oferecem hoje, tudo bem? Tudo bem, a Cristal Spring é uma empresa canadense, está no mercado já há 35 anos e iniciou a produção aqui no Brasil em 2015, o mercado brasileiro sempre foi extremamente estratégico, mas por ser um produto diferenciado, houve até uma demora para essa decisão de vir finalmente fabricar no Brasil, mas acredito que agora a gente está com a suinocultura brasileira bem desenvolvida e num momento em que os produtores estão buscando ganhar mais, ganhar performance, ganhar rentabilidade principalmente e é justamente isso que o nosso produto tem para oferecer para o mercado brasileiro. Então, 35 anos no mercado, a empresa que fundou e que inventou a alimentação, o comedouro para alimentação seco úmida de suínos, há 35 anos atrás, uma parceria entre o nosso principal inventor canadense e um doutor em nutrição americano e esse produto hoje é extremamente conhecido, a marca de comedouro, os Cristal Spring, ela é líder de mercado e estamos aqui na feira promovendo algumas inovações e algumas novidades para o mercado brasileiro. O que vocês trouxeram para a feira esse ano de novidade? A gente lançou ano passado para o mercado mundial uma nova chupeta, ela é uma chupeta que foi desenvolvida especialmente para alimentação seco úmida em comedouros de aço inox e ela possui, já dentro da engenharia desenvolvida, ela possui inserto de silicone que é extremamente durável e permite também um controle no manejo da água do comedouro bem mais afinado com a vazão de água realmente que o suíno necessita em cada fase de crescimento e isso garantiu que a gente conseguisse aumentar ainda mais a performance dos comedouros. Bacana, Natália, na análise do evento deste ano, como é que está? O evento está extremamente interessante para a gente, a Cristal busca estar sempre nos principais eventos de suinocultura do Brasil e o evento aqui no sul é bianual e é extremamente importante, então aqui a gente consegue rever nossos clientes, consegue conversar com muita gente nova e ajudar a suinocultura a propor soluções e ajudar todo mundo a se desenvolver. Muito obrigado, sucesso para todo mundo da Cristal. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.